E a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná determinou a suspensão da venda de dois lotes de leite da marca Líder, suspeitos de conter formal em sua composição, que é prejudicial à saúde. A suposta adulteração foi apontada em uma investigação do Ministério Público. Cerca de 200 mil litros do produto, de um total de 300 mil, foram adulterados e encaminhados para uma distribuidora na cidade de Lobato, no norte do estado, para embalagem e distribuição aos consumidores. Já os outros 100 mil litros foram destinados a Guaratinguetá, no interior paulista, e vendidos com a marca Parmalat, segundo informou o Ministério Público. E os professores de Araucária aderiram hoje à greve nacional da educação. Por isso, nesta quarta-feira, as escolas ficaram fechadas, enquanto os profissionais foram para a rua reivindicar seus direitos. Organizados em uma passeata, que saiu da Praça do Seminário em direção à Prefeitura, os professores de Araucária foram às ruas para defender a luta por uma educação melhor. O movimento é nacional e reivindica, entre outras coisas, o cumprimento da lei, que prevê um terço de oratividade, e o investimento de 10% do PIB brasileiro em educação. Os professores, apoiados por outras categorias, aproveitaram a manifestação nacional para fazer reivindicações locais. Por isso, eles se concentraram aqui em frente à Prefeitura e querem negociar com o prefeito. Entre os pedidos estão a reposição de progressões salariais, que estão congeladas há 15 meses, e melhores condições de trabalho. Cada dia é mais precária, passando por necessidades seríssimas. As escolas, por exemplo, a Escola Arnaldo Maio, onde eu estou à tarde, é uma escola nova, construída há pouco tempo, mas assim, a manutenção não acontece. Não temos um espaço para as crianças fazerem educação física, uma quadra coberta. É um pátio todo cheio, agora que choveu esses dias, inundado com águas, poças, barro, buracos. Não tem como a criança sair fora do espaço coberto da escola. E, de um modo geral, as escolas estão necessitando urgentemente de uma estrutura, de uma reforma com urgência para melhoria na qualidade do espaço físico da escola. Durante a manifestação, os professores exibiram trabalhos realizados com alunos em sala de aula. Os cartazes e desenhos traziam reivindicações dos alunos por uma escola melhor. Foi um trabalho de politização dos alunos, discutindo as condições atuais das escolas e como nós gostaríamos que as nossas escolas fossem. Aí os alunos, a partir disso, produziram cartazes, produziram textos, pedindo uma escola melhor no município da Araucária. Com mais essa manifestação, os professores esperam mudanças na situação da educação no município da Araucária. Nós queremos urgentemente que o prefeito atenda as necessidades da escola, que dê essa condição de trabalho para o professor, para a criança ser bem atendida. E também a nossa jornada de trabalho, um terço de oratividade que é lei, é garantida hoje e o prefeito não discute, não vê possibilidades para garantir esse um terço de oratividade. E também as nossas promoções por avanços, por certificação, por diplomas, que também a gente não consegue ter avanço na discussão com o prefeito. Nós esperamos valorização, uma escola melhor para alunos, para a comunidade e para os professores também. E em nota, a prefeitura afirmou que o diálogo com os servidores está aberto e que uma verba já está sendo enviada para as escolas para a manutenção da estrutura. No entanto, em relação ao pagamento de progressões, o prefeito voltou a afirmar que não será possível atender essa reivindicação devido à lei de responsabilidade fiscal, uma vez que com esses pagamentos, o município ultrapassaria o limite prudencial de gastos com a folha de pagamento. Amanhã, haverá aula normalmente em todas as escolas públicas de Araucária, tanto municipais quanto estaduais. E obras da Sanepar vão deixar cerca de 500 mil habitantes da região metropolitana sem água neste final de semana. Araucária também estará afetada. Durante o fim de semana, a Sanepar irá realizar obras de automatização no sistema de captação d'água na represa do Passaúna. Por isso, o abastecimento será afetado em toda a região metropolitana de Curitiba. Em Araucária, os bairros atingidos serão O abastecimento será interrompido às 10 horas da manhã de sábado e só será normalizado às 10 horas da noite de domingo. E a interrupção também atinge Curitiba, Campo Largo, Almirante Tamadaré e Campo Magro. E assim nós estamos encerrando a edição desta quarta-feira do Jornal Regional. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a você uma boa noite e nós voltamos amanhã com mais informações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto